Veja nesta edição as mudanças na conta de energia dos domicílios paraenses. Crianças do Hospital Ofir Loyola participam de atividades lúdicas. Belém cedia a conferência sobre defesa agropecuária. Conheça as propriedades nutricionais do ovo. Cresce número de reclamações contra sites de compras coletivas. Decida da imagem de Nossa Senhora de Nazaré do Glória emociona devotos. E uma entrevista sobre informática inclusiva. Hoje é quarta-feira, 29 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos iniciar a nossa edição de hoje falando das contas de energia. A Concessionária de Energia do Estado do Pará passa por reestruturação de seus mecanismos de leitura do consumo dos usuários. Por isso, podem ocorrer atrasos na entrega das contas. A leitura do consumo de energia é feita por empresas terceirizadas pela concessionária. Por conta da reestruturação institucional, houve troca das empresas que atuavam neste serviço. Por isso, alguns usuários vão receber atrasadas duas contas em junho, referentes aos meses de abril e maio. Segundo a Celpa, a conta do mês de junho terá data de vencimento dentro do prazo habitual. As outras duas terão datas de vencimento alteradas com prazo maior para o pagamento. Outras duas mudanças também estão na pauta da concessionária. A instalação de GPS nas máquinas de leitura e impressão para conferir se o leiturista esteve em determinada residência. E a substituição dos chamados olhões pelo padrão convencional que antes era utilizado. Aqueles clientes já estão ligados no olhão, a Celpa vai gradativamente, à medida que esse equipamento for terminando a vida útil, substituindo, sem custo nenhum para os clientes, pelo novo modelo padrão. Já as novas ligações, o consumidor é responsável por adquirir esses equipamentos nas lojas de materiais de construção, nas lojas de materiais elétricos e providenciar a sua instalação para que a Celpa vá no local e coloque o medidor do pedido de ligação nova. Os usuários dividem opiniões. O antigo era melhor do que esse, eu acho que há menos problemas assim, né? Porque ficando fora assim a gente nem sabe como é que estão medindo, a gente não sabe o que está acontecendo. Pelo menos estando dentro de casa a gente está vendo o medidor rodando lá, né? E a gente tem uma ideia. Para mim continua a mesma coisa. Não acho tanta diferença. Como está, para mim, está bom demais. Não tenho nada contra o velho e agora contra o novo. Para mim tanto faz. O feijão comercializado nas feiras e supermercados da Grande Belém voltou a subir de forma expressiva neste mês de maio. Segundo dados do Diese, o feijão pode ser encontrado hoje com preços que variam entre R$ 6,00 e R$ 6,60. Ainda de acordo com a pesquisa, de uma maneira geral, o custo da alimentação básica no Pará continua entre as mais caras do país. Em abril, o valor da cesta básica no Pará custou R$ 307,18 e comprometeu quase a metade do salário mínimo. Pela primeira vez a partir de amanhã até 1º de junho, Belém sediará o Encontro Norte-Nordeste de Informática Inclusiva. O evento será destinado a profissionais, estudantes e gestores públicos de diversas áreas, com ou sem deficiência física. A repórter Larissa Cristina tem agora mais detalhes sobre o Encontro. Larissa. Marcos, o Encontro é organizado pela Associação D e Paracegos do Pará. O Raimundo Salles é vice-presidente dessa associação e está aqui ao nosso lado para dar mais detalhes. Antes disso, a gente esclarece que quem tiver dúvidas sobre o assunto relacionado à informática inclusiva, pode ligar para a gente através do 40069211 que a gente responde a sua pergunta. Raimundo, primeiro vamos esclarecer. Esse encontro acontece pela primeira vez aqui em Belém. Reúne pessoas de todo o Brasil para discutir essa informática inclusiva. Como é que você vê a importância disso? A importância desse evento é um quebra de paradigmas. As pessoas pensam que a pessoa cega não tem condições de acessar um computador, acessar uma internet. Então, esse evento vai ser para divulgação dos softs que existem e da perspectiva daqui para o futuro em softs acessíveis. Como é que a gente pode entender a realidade da utilização desses softs, principalmente aqui no estado do Pará, na Amazônia? A realidade desses softs é que dificilmente você encontra um computador com leilu de tela em uma empresa, em uma instituição pública, onde há pessoas com deficiência. Hoje, em alguns pontos já existem, porque a associação tem ido lá e é mostrado a importância do equipamento e acessibilidade. Hoje, a inclusão é uma obrigação. O que tem é devido a esse esforço que nós temos feito. Então, é uma forma de desmistificar a ideia de que o deficiente visual é uma pessoa incapaz, ele não pode ter acesso a essas ferramentas. É verdade. E, por conta disso, a gente está explicando para as empresas, que são um alvo maior para nós, é que é custo zero. Os softs são open source. Então, são softs de plataforma liberada. Quem souber um pouco de programação, pode estar contribuindo. E são softs totalmente gratuitos, custo zero. Agora, explica um pouco para a gente, Raimundo, como é que acontece esses softs? Eu compro, eu instalo no meu computador, na minha empresa, como é que funciona? Não, você baixa da internet, você joga lá no buscador qualquer da internet, DOSVOX. Ele vai te dar várias opções, inclusive o link para baixar o DOSVOX. O ledor de tela, você joga lá o NVDA, que é o gratuito, que opera em várias plataformas, como Linux e Windows. E ele vai te dar o ledor de tela totalmente gratuito, para você baixar e instalar. A partir do áudio, você, como deficiente visual, você consegue ter acesso, manipular essa ferramenta? Eles são exclusivamente para as pessoas cegas, né? Aí, por conta disso, as pessoas com baixa visão podem usar como um suporte, né? Na melhoria do acesso. Então, através da síntese de voz, a pessoa com deficiência visual, ela consegue interagir com o computador e nas redes sociais, que hoje está sendo muito utilizada. Justamente. Explica um pouco para a gente, Raimundo, como é que funciona. Principalmente, se eu quiser aplicar essa ferramenta dentro das escolas, em que momento eu instalo no computador, a criança tem acesso à audição de um texto? Hoje, ela pode fazer tudo. O DOSVOX é uma ferramenta tão simples de ser operada, que está servindo de algo pedagógico para as crianças, como jogos infantis, totalmente lúdicos, e editores de textos, que hoje o DOSVOX já está no 4.5 beta. Está muito bom. Então, a ferramenta que ele está trazendo, está se tentando de toda maneira equiparar ele com o Windows, né? Que é muito utilizado. O Word, o editor de texto Word. Claro, se deve um pouquinho ainda. Mas, para quem não conhece nada de informática, que acabou de ficar cego, que nunca enxergou, o DOSVOX é uma ferramenta primordial para que ele possa usar e começar a interagir no mundo virtual. Agora, Raimundo, essa conferência que acontece a partir de amanhã, aqui em Belém, ela vai reunir especialistas nesses softwares para divulgar mais isso? Ela vai reunir especialistas sobre isso, inclusive o doutor Antônio Bosch, né? Que é a pessoa que está à frente do projeto. E o legal de tudo é que as pessoas que estão desenvolvendo esses softwares, elas são cegas. A maioria são cegas. Inclusive, a questão do leidor de tela para celular, né? A gente tem muitas pessoas para estarem testando. Hoje, na plataforma que antes a gente usava muito, a Nokia, né? Hoje a gente está usando qualquer um outro, que ficou muito mais barato com a plataforma do Android. E, além do DOSVOX, que é destinado aos computadores, nós temos agora o leidor de tela para celular, gratuitos, né? E para vários equipamentos. Raimundo, a gente já já volta a conversar e vamos demonstrar como é que funciona essa ferramenta daqui a pouco. E se você tiver dúvidas sobre a informática inclusiva, ligue para a gente através do 4006-9211. Marcos, agora eu volto aí no estúdio. É com você. O Pará é o terceiro estado com o menor índice de médicos do Brasil. Ele ganha apenas do Maranhão e do Amapá. O estado conta com 0,77 médicos por cada mil habitantes, enquanto a média nacional é de 1,8. Representantes do Ministério da Saúde se reuniram com secretários municipais de saúde das regiões norte e nordeste em São Luís do Maranhão para analisar estratégias e procurar solucionar o problema. As duas possibilidades estudadas são a validação do diploma e a autorização específica para médicos estrangeiros atuarem nessas regiões por um tempo determinado. Atividades lúdicas fazem parte do tratamento clínico de crianças e adolescentes. Isso porque, segundo pesquisas, a brincadeira contribui para a melhora da saúde do paciente infanto-juvenil. Ontem, no Dia Mundial do Brincar, as crianças internadas no Hospital Afirloiola, em Belém, entraram na brincadeira. Parece brincadeira, mas por aqui a diversão é levada a sério. Segundo especialistas, o humor atua como relaxante no organismo e favorece a sensação de bem-estar a quem se submete a alta dosagem de remédios. A mãe de Sara sabe bem o que é isso. Eu sou muito agradecida a todo esse atendimento, porque toda essa brincadeira, tudo isso que acontece aqui no hospital é uma forma de ela poder esquecer um pouco o que ela passa, todo o sofrimento, né? Porque o tratamento é um tratamento muito longo, é agressivo. Então, a criança sente mesmo. E ela, sim, na verdade, ela ama estar aqui na brinquedoteca. Quando ela chega, ela já vem correndo para brincar na brinquedoteca. Gosto demais da Tia Zoe, dos brinquedos daqui. Então, aqui, assim, eu sempre agradeço a Deus por ter esse espaço para a criança poder brincar e interagir com as outras crianças também. Para os pacientes da área oncológica pediátrica do Hospital Ofiloiola, a brincadeira faz toda a diferença. É muito importante porque, no momento que elas estão passando, por todo esse tratamento, que é muito doloroso, como a gente sabe, tratamento oncológico, em todos os aspectos físicos, sociais, em todos os aspectos, é importante. Porque o que a gente percebe é que, enquanto elas estão brincando, elas estão gerando esse bem-estar. Cerca de 150 crianças são atendidas aqui no espaço para prosseguir. As atividades acontecem diariamente. O acompanhamento inicia no começo do tratamento e só termina no final. O projeto ainda proporciona que os pacientes continuem os estudos, mesmo no ambiente hospitalar. De vez em quando eu estou vindo aqui para fazer os exames, limpar a consulta e quando eu estou esperando a consulta, hoje é só eu venho aqui para a brinquedoteca brincar um pouco. Está muito bacana aqui. No Dia Mundial do Brincar, a comemoração foi especial na brinquedoteca do hospital. As crianças se divertiram com a animação dos voluntários. Eu acho esse trabalho muito importante. Eu acho que todas as pessoas que pudessem ajudar, está entendendo? Seria ótimo fazer ou assistir essas crianças, não só em épocas comemorativas, né? Porque tem muita gente que só vem no Natal, só vem no Dia das Crianças. Não, se pudesse vir praticamente de mês em mês aqui, seria ótimo. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o aumento da pena mínima para traficantes que fizerem parte de organização criminosa de 5 para 8 anos de prisão. A punição máxima continua em 15 anos. A medida fará com que não seja mais possível iniciar o cumprimento deste tipo de pena em regime aberto. Os parlamentares aprovaram também a permissão para que pessoas físicas e jurídicas recebam dedução do imposto de renda por doações ou patrocínios a projetos de tratamento de dependentes. A proposta segue agora para o Senado Federal. Com mais de 110 mil produtores de gado e um rebanho de 20 milhões de cabeças, o Pará é o destaque no setor agropecuário brasileiro. O Estado é o primeiro da região norte a receber a Conferência sobre Defesa Agropecuária. Expandir o agronegócio parece simples, mas fazer isso com sustentabilidade é um desafio. Essa será a discussão da 4ª Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária que acontecerá no Pará em outubro deste ano. O lançamento oficial aconteceu ontem em Belém. Crescer economicamente e ao mesmo tempo preservar a questão ambiental e se autossustentar é um desafio que vai ser discutido nesta conferência que vai ocorrer e a princípio é a primeira da região norte que nós temos aqui e fundamental porque vai alavancar essa discussão. Mas hoje nós temos vários exemplos de propriedades que conseguem produzir e produzir com qualidade e preservar o meio ambiente sem necessidade de situações mais extremadas por parte dos órgãos que regem as situações sanitárias e ambientais. As potencialidades do Estado do Pará contribuíram para a escolha. Somos o primeiro produtor de açaí, o primeiro de dendê, o segundo de cacau, de abacaxi, o sexto de banana, o primeiro de mandioca. Portanto, nós temos já destaque na produção nacional. Primeiro rebanho de bubalinos, quinto rebanho de bovinos. Então, o Pará se destaca na produção, mas nós temos um potencial ainda muito maior do que a própria produção existente. E ações na área de defesa sanitária são que garantem a segurança para o próprio negócio. A conferência reunirá mais de 2 mil participantes entre os dias 1º e 4 de outubro em Belém. Durante a conferência serão discutidos cinco eixos temáticos que vão propor mecanismos de unir o crescimento econômico à preservação de uma das florestas de maior biodiversidade do planeta, que ocupa 61% do território brasileiro, a Amazônia. Além do potencial, os projetos paraenses de defesa agropecuária serviram de exemplos para os produtores de todo o país. A Justiça Federal determinou a saída dos indígenas que ocupam o canteiro de obras da usina hidrelétrica de Belo Monte desde a madrugada do dia 27 de maio. O juiz federal Sérgio Volney de Oliveira Guedes da Subsessão Judiciária Federal de Altamira, no Pará, determinou a reintegração de posse do canteiro Belo Monte, com prazo de 24 horas, para que a FUNAI providencie uma saída pacífica dos cerca de 140 indígenas mudurucu. Segundo a Norte Energia, a decisão da Justiça prevê multa diária de R$ 50 mil aos participantes da ocupação e a FUNAI em caso de não desocupação. Também foi pedido que a Polícia Federal apure se houve a participação de não-índios durante a ocupação. E você acompanha ainda nesta edição, conheça as propriedades nutricionais do ovo. Cresce o número de reclamações contra sites de compras coletivas. Decida da imagem de Nossa Senhora de Nazaré do Glória emociona devotos. E voltaremos a falar sobre informática inclusiva. O Nazaré Notícias volta já. A partir de hoje, cerca de mil agentes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Detran atuam na Operação Corpus Christi no Pará. As rodovias estaduais que interligam os balneários mais frequentados, como Mosqueiro, Uteiro e Salinas, terão um reforço de 300 policiais militares. O objetivo é garantir a segurança da população e prevenir acidentes. Mais de 40 bafômetros ajudarão na fiscalização dos motoristas e a coibir o consumo de álcool. Muitas dúvidas existem sobre um alimento presente na mesa dos brasileiros. Segundo especialistas, o ovo é rico em nutrientes. Veja nesta reportagem o melhor modo para prepará-lo. Proteínas de sobra. O ovo possui um alto valor nutritivo. Pode ser consumido, cozido, frito, até in natura. Esta nutricionista conta os benefícios. É comprovado cientificamente que o ovo é muito saudável e tem diversos nutrientes. De todos os nutrientes, o único nutriente que o ovo não tem é a vitamina C. Mas assim, dentro de cada compartimento dele, desde a casca, a gema e a clara, nós temos diversos nutrientes que é utilizado e bem aproveitado no nosso corpo. O ovo é de baixa caloria. Dentro dos alimentos que ele tem, a gordura é muito pequena para o teor de que as pessoas colocam como engorda. Na verdade, o ovo frito, que é o velão. Não há restrições quanto à quantidade a ser consumida por semana. Mas existe o modo adequado de preparo. Acompanhe. A preparação do ovo é muito simples. Nós utilizamos um pouquinho só de margarina. E essa margarina é só mesmo para que a frigideira fique untada. É super importante que o mínimo de gordura vá nessa frigideira. Você percebe que ele automaticamente já começa a coagular, que a gente chama, já começa a ficar mais ligado. E você bota uma pitadinha de sal. O colesterol está ligado à gordura, à quantidade de gordura que você coloca. E as doenças vinculadas ao ovo é a quantidade de sal que você coloca. Não deixar a borda ficar crocante, porque isso significa que a margarina ou a manteiga está em uma temperatura muito elevada. E isso também é o mau colesterol. E lembrando que a gema não pode estar mole. Então é muito importante a gente consumir, se for um ovo já frito, que seja um ovo mais durinho. A forma mais utilizada hoje, a nível de dieta, nós utilizamos a fritada do ovo com água. O ideal é você colocar um dedinho de água, menos de um dedo de água, no fundo da frigideira, o qual ela vai esperar esquentar até formar as bolhas. Então ela já chegou num ponto de que está adequado para você estralar o ovo no meio da frigideira. Você percebe que a aparência do ovo em água é totalmente diferente do ovo fritado em óleo. Mas a gente pode observar que vai dar a mesma finalidade. Você vai ter um ovo estalado, coloca um pouquinho de sal, como diz costume, e você espera até o ponto da gema ficar no ponto mais espesso. Essa forma, ela é um costume, né? Nós estamos tentando fazer com que as pessoas tenham esse costume de consumir o ovo estalado em água. O ovo está presente no cardápio dos brasileiros. Para consumir com segurança, é bom atenção em alguns detalhes. Ao comprar o ovo, o consumidor deve estar atento à data de validade do produto e também deve observar se a casca não está suja. Ao chegar em casa, ele pode lavar o ovo. E o melhor local para condicioná-lo é na geladeira. Desmistificado algumas teorias, fique à vontade para degustar. Entre os dias 7 e 9 de junho, acontece em Brasília o sexto encontro nacional de jornalistas promovido pela assessoria de imprensa da CNBB. Os participantes deverão elaborar um manual de redação e estilo. O manual deverá ser adotado nas assessorias de imprensa e nos veículos de comunicação da Igreja no Brasil. O subsídio deve auxiliar os redatores a adotar um padrão na forma e na linguagem utilizada nos textos jornalísticos. A carta-convite e a ficha de inscrição foram enviadas para todos os bispos diocesanos e auxiliares. Cada bispo deverá enviar formalmente uma carta indicando o profissional que irá representar a sua diocese. As inscrições se encerram no dia 4 de junho. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina para falar sobre informática inclusiva. Marcos, existem no Brasil cerca de 6 milhões e meio de pessoas que possuem algum tipo de deficiência visual. Só no Pará são mais de 200 mil. Se você tiver mais dúvidas, na verdade, sobre este assunto, pode ligar para a gente através do 4006-9211. Nós estamos falando sobre informática inclusiva. O Raimundo Salles é vice-presidente da Associação Dê e Paracegos do Pará. Raimundo, você trouxe o seu celular para mostrar para a gente como é que funciona esse sistema que se relaciona a essa informática inclusiva. Mostre um pouco, fale um pouco dele para a gente. O sistema auxilia o deficiente visual na questão dos acessórios ao conectar nele, a questão da manipulação em todo o sistema. E é tão simples que a pessoa pode operar, no caso desse que eu tenho, ele é um teclado Quest, ou seja, cheio de botãozinhos, que uma pessoa, geralmente, quando olha, diz que é difícil de operar. Hoje em dia, já temos até leedores de tela para celulares que não têm tecla. Então, através do toque, hoje já o Android, na versão 4.2, está deixando muito acessível. Então, qualquer pessoa pode operar. O meu aqui, no caso, vou fazer uma demonstração rápida. Eu vou tirar a proteção do teclado. Ele diz tecla 1, web, se eu quiser navegar na web. Se quiser entrar na internet. Ele está dizendo que tem nova mensagem aqui. Me dá as opções, eu saio. Eu posso acessar a minha agenda, que é muito importante para nós. Está aqui a agenda da ICEPA, que é a associação a qual eu faço parte. Eu posso abrir aqui, Antônio Carlos Júnior. Então, eu posso acessar o nome das pessoas aqui. Eu posso ter acesso a várias ferramentas do celular, através desse leedor de tela. Eu posso fazer tudo o que uma pessoa dita normal faz, através do auxílio do leedor de tela. É nesse sentido que também funciona para o computador. O sistema, ele lê todas as configurações a partir do momento que você utiliza as teclas? Isso. E não só lê, como ele auxilia também, porque geralmente ele fala as funções de cada ícone que está na tela do computador, naquela área de trabalho. Geralmente, quando vai digitando com a seta, para cima, para baixo, direita e esquerda, ele pula ali, já está explicando o que aquilo ali pode fazer. A gente entra no Word, digita como uma pessoa normal, faz qualquer trabalho com uma pessoa dita normal, confecciona ofícios, cartas. Então, ele ajuda muito, ele auxilia. Ele realmente é uma ferramenta de inclusão. Agora, Raimundo, existe um treinamento específico para as pessoas que lidam com o deficiente visual? Ou, na verdade, a gente percebe que esse sistema, ele vem para facilitar, para dar uma autonomia na vida dessas pessoas? Como todo soft, como todo produto, requer um pouco de treinamento. Então, a pessoa deficiente visual, ela também precisa de um treinamento. Assim como a pessoa que nunca pegou no computador, ela precisa de aulas para usar o Windows, o Word, o Linux. O deficiente visual é a mesma coisa. Só que a diferença é que quando vai se dar aula para uma turma somente deficiente visuais, a gente limita, a gente põe pelo menos cinco pessoas por turma. Enquanto que a pessoa dita normal é 30, 20 ou 40, ou sobe ou desce o número. A gente tem apenas essa limitação, porque requer uma atenção melhor, mais diferenciada. Agora, o senhor acredita que existem novas tecnologias sendo elaboradas nesse segmento dessa informática inclusiva? Existem, existem melhorias no sistema. Hoje, a questão do 2Vox em si, hoje a gente pode acessar várias imagens que a gente não podia. O YouTube, que era um bicho de sete cabeças, hoje está muito simples, vai ser demonstrado lá. Acessar informações como jornais de todo o Brasil, rádio, web, está muito simplificado. Através do Kellerson Viana, professor Antônio Borges e do Fabiano Ferreira, eles estão trabalhando muito em cima disso e já tem uma diferença bem expressiva em cima disso. Agora, esses mecanismos, Raimundo, eles já são adotados como política pública, já são implementados, por exemplo, no sistema educacional? O MEC tem enviado computadores, são duas salas que ele está enviando para cada escola dos municípios, chamada salas inclusivas, salas de apoio, que vem com sistema 2Vox, impressora Braille, só que não está sendo utilizada porque os profissionais não são preparados para isso. Pouco, eles ouvem falar em Braille, se conhecem um pouco mais de Libra, mas Braille, sistema 2Vox, é quase nula a informação que eles têm. Raimundo, estamos finalizando nossa entrevista, só quero que você relembre para a gente, a conferência acontece de quando a quando, qual o local, quem pode participar? A conferência começa amanhã, quinta-feira, a partir das 13 horas da tarde até as 18, prossegue na sexta e se encerra no sábado às 17 horas. As pessoas que podem participar são, qualquer profissional interessado na área da acessibilidade pode estar participando e a gente está dando uma atenção melhor para as pessoas com deficiência visual, que venham dos municípios, que são carentes. A gente já conseguiu 60 locais em um hotel aqui próximo, para que elas tenham todo o conforto, então a gente está dando essa prioridade para eles, porque quando o encontro é nacional, vai só 3 ou 4 pessoas daqui com auxílio de empresas, enquanto que aqui a gente tem que aproveitar agora, porque são informações importantes e vai modificar a vida de muita gente. Obrigada, Raimundo, pela sua presença aqui no Nazaré Notícias e pelas suas informações. Marcos, agora eu volto em estúdio, é com você. Obrigado, Larissa. Foi aprovada ontem pelo Senado Federal a criação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Será a quarta universidade criada no Estado. A sua sede será em Marabá, com outros campings instalados na região. Até 2017 está prevista a contratação completa de todo o pessoal e a expectativa de investimentos é de cerca de 261 milhões de reais. O projeto cria 506 cargos de professor, 238 cargos técnico-administrativo de nível superior e outros 357 de nível médio. Também serão abertos um cargo de reitor, vice-reitor, outros 90 cargos de direção, além de 462 funções gratificadas. O projeto de lei segue agora para a sanção presidencial, o que deve ocorrer em até 15 dias úteis. Em todo o Brasil cresceu o número de reclamações contra sites de compras coletivas. Os preços muito baixos do mercado são um convite para a aquisição de produtos e serviços, mas é preciso ter cuidado. Facilidade, comodidade e desconto. Uma mistura tentadora para o consumidor. A Alcilene acessa diariamente sites de compras na internet. A busca é sempre pelo melhor preço. Primeiro é a facilidade, eu recebo em casa o produto. Segundo, são as promoções, o preço compensa. Só que nós temos que pesquisar o preço, o serviço e a praticidade. Além dos sites convencionais, agora as compras coletivas viraram mania entre os internautas. Segundo a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, são cerca de 1.500 páginas em todo o país, que no ano passado movimentaram pelo menos 1 bilhão de reais. Mas em ambas situações, o PROCON alerta que é preciso tomar cuidado. É importantíssimo que o consumidor verifique os sites, só compre em sites seguros e evitar pagamento antecipado. Se puder fazer o pagamento através de cartão de crédito, parcelado, até porque você pode estornar no caso de você ser lesado. Então isso é muito importante para que você procure verificar e até no site do PROCON quais são os mais reclamados, os que realmente resolvem o problema do consumidor. Os preços praticados muito abaixo do mercado são um convite para os consumidores. A Alcilene já comprou de eletrodomésticos a serviços estéticos. Pela minha experiência, eu tenho percebido que você deve ir a um comércio mais próximo da sua casa, verificar o preço daquele produto ou serviço ao qual você está interessado. As precauções tomadas pela jornalista nem sempre são seguidas pela maioria dos consumidores. Só em 2011, foram registradas 45.898 queixas em um único site de reclamações pela internet, um número seis vezes maior do que o ano anterior, com 7.122 reclamações. Na maioria das vezes, o consumidor se sente desrespeitado. Em outros casos, é preciso até recorrer à polícia. Passamos nossa vida quase toda, nosso dia a dia quase todo na internet. Um bom motivo de trabalho, lazer, dentre outros. E cada vez mais esses crimes estão aumentando e cada vez mais nós estamos combatendo. Um deles foi o que aconteceu na nossa operação Cardmail, que foi justamente essa prática de extravio de cartão de crédito, que também é um crime tecnológico por envolver esse tipo de tecnologia. Também temos crimes aqui de difamação por meio de redes sociais, por meio de e-mail, dentre outros que estão crescendo muito. Para que haja uma regulamentação do setor, em São Paulo, 18 empresas de compras coletivas fundaram uma associação nacional. O grupo Flauta Doce em Harmonia será o destaque musical de hoje no Centro Cultural Sesc Boulevard, em Belém. O show terá início às 7 horas da noite, com entrada franca. O grupo tem a direção da professora Rosicléia Mendes e começou no ano 2000 a partir das aulas de Flauta Doce com alunos de Educação Artística da Escola Graziella Moura Ribeiro, no bairro da Sacramenta. Mais informações pelo telefone 3224-5305. E agora vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que tem a previsão do tempo para as cidades paraenses. Marcos, para quem vai viajar neste feriado de Corpus Christos, nós separamos a previsão do tempo em alguns municípios do Pará. Vamos acompanhar. Em Capanema, o tempo é parcialmente nublado, anublado, com pancadas de chuva, com máxima de 35 e mínima de 20 graus. Em Breves, o clima fica parcialmente nublado, anublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas, máxima de 33 e mínima de 24 graus. Já em Toméaçu, o tempo é parcialmente nublado, anublado, com pancadas de chuva, máxima de 35 graus e mínima de 20. Em Tailândia, o tempo fica parcialmente nublado, anublado, com pancadas de chuva, com mínima de 35 graus, com máxima de 35 e mínima de 20. Em Óbidos, fica nublado, a parcialmente nublado, com pancadas de chuva, com máxima de 34 graus e mínima de 22. Já em Carutapera, o tempo fica nublado, a parcialmente nublado, com mínima de 33, com máxima de 33 e mínima de 24. Eu volto aí no estúdio agora, é com você, Marcos. Um momento emocionante para os devotos de Nossa Senhora de Nazaré. A solenidade de descida da imagem do Glória marcou, na noite de ontem, o início do tríodo de coroação de Maria e a programação de aniversário de sete anos da elevação da Basílica à condição de santuário. A solenidade aconteceu durante a celebração eucarística presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia. A imagem que desce do Glória tem 28 centímetros e a chamada de imagem original de Nossa Senhora de Nazaré, que foi achada, segundo a tradição da igreja, pelo caboclo plácido no início do século XVIII. A descida ocorreu pela comemoração do aniversário de sete anos de elevação da Basílica à condição de santuário mariano e ainda pela apresentação do cartaz do sírio, que acontece hoje à noite. Com a descida da imagem, inicia-se o tríodo de preparação para a solenidade de coroação de Maria, vivida pela igreja na próxima semana. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré ficará no presbitério do altar-mor da Basílica Santuário até o próximo dia 31. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever os nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus